Os líderes da extrema-direita em Itália e na Polónia, cujos partidos estão no poder, vão reunir-se na quarta-feira em Varsóvia para acertar a estratégia para as próximas eleições europeias. O polaco Jaroslav Kaczynski e o italiano Matteo Salvini pretendem criar um novo grupo eurocético no Parlamento Europeu, de acordo com o jornal italiano La Repubblica.